Essas imagens mostram o momento que um dos bandidos chega ao prédio. Sem nenhuma dificuldade, ele entra como se fosse um morador. O criminoso entra no elevador e vai até o oitavo andar, depois desce. Cerca de 20 minutos depois, o segundo ladrão também chega e é recebido pelo comparsa. O prédio fica na rua R11, esquina com a João de Abreu, no setor oeste. O primeiro bandido chegou no prédio por volta de 11h40 da manhã e disse ao porteiro que era sobrinho do morador do oitavo andar. Entraram e saíram de cara limpa. Primeiro houve a entrada de um elemento, depois de algum tempo entrou o segundo elemento, com total tranquilidade. Sem checar a informação, o porteiro autorizou a entrada dos dois bandidos. Depois de entrar no prédio, eles subiram até o sétimo andar e arrombaram a porta do apartamento de um arquiteto. Enquanto reviravam tudo, o dono do apartamento chegou e flagrou os criminosos segurando joias e outros objetos de valor. Nesse momento, o morador foi rendido com uma chave de fenda, amarrado e feito refém. Os bandidos ficaram no apartamento por mais de uma hora. Nesse período, tentaram arrombar o cofre, mas não conseguiram. Depois, saíram do prédio sem levantar qualquer suspeita. O morador ficou trancado em um dos quartos do apartamento e só conseguiu ser libertado porque gritou pedindo socorro e foi ouvido pelos vizinhos que acionaram a polícia. Quando os policiais chegaram, tiveram que arrombar a porta do quarto para liberar a vítima. A vítima está bem, não tem ferimento algum. No momento agora já está mais tranquila, ficou abalada no início, né? E vai se dirigir ao distrito e nos apoiar lá, prestando todas as informações. O prédio tem um apartamento por andar. No sétimo andar, onde os bandidos entraram, só mora o arquiteto e a mulher dele que está viajando para os Estados Unidos. A polícia acredita que os criminosos tiveram ajuda para entrar aqui no prédio. Eles entraram com toda facilidade, sabiam o que queriam e onde procurar. Testemunhas contaram que o alvo dos ladrões seria o apartamento do oitavo andar, mas eles não conseguiram arrombar a porta. Então, decidiram invadir o apartamento do arquiteto, no andar de baixo. Ainda segundo os moradores, o porteiro trabalha no prédio há poucos meses. Ele foi levado para prestar depoimento no quarto distrito policial. O que aconteceu aqui é uma prática que não deve ocorrer nos demais prédios. Houve nenhum cuidado do porteiro, não houve identificação pelas imagens iniciais, não vimos nenhum sinal de sanar qualquer dúvida, qualquer parentesco, nada. Foi totalmente facilitado. E aí O que é isso?